E essa música é de FJR, diretamente de Atlanta, Estados Unidos da América, para o mundo! E essa música é de FJR, diretamente de Atlanta, Estados Unidos da América, para o mundo! E essa música é de FJR, diretamente de Atlanta, Estados Unidos da América, para o mundo! E essa música é de FJR, diretamente de Atlanta, Estados Unidos da América, para o mundo! E essa música é de FJR, diretamente de Atlanta, Estados Unidos da América, para o mundo! E essa música é de FJR, diretamente de Atlanta, Estados Unidos da América, para o mundo! Música 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 Música